Uma ação conjunta entre policiais civis de Manhuaçu, de Moriaé e da Delegacia de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, resultou na prisão de um homem de 36 anos. O investigado tinha um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável na cidade de Manhuaçu. Segundo a polícia, ele é suspeito de ter estuprado a própria filha em 2018, quando o adolescente tinha 13 anos. Depois do caso vir a público, esse homem tentou se esconder na cidade da região dos Lagos, onde utilizava nome falso. O homem foi preso em casa e depois do cumprimento da prisão na delegacia, ele foi conduzido ao sistema prisional em Campos dos Goitacazes.